Bora pra cima dos caras, mano, bora pra cima deles, ó Corre, chupa atrás, olha o toque, beleza Segurou o jogo, vai, 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 virou o jogo, lá vem Bernardo, olha só, dominou, bateu pulso E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, hoje trago pra vocês mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato no PES 2018 pra vocês E hoje vamos dar início ao Campeonato Brasileiro Já que no último vídeo perdemos a final da Copa do Brasil para o São Paulo Bom, então primeiramente vamos aqui em calendário Hoje vou dar início a 7 jogos aqui pelo Brasileirão Vai ter a nossa estreia contra o Grêmio, vamos jogar aqui contra o Flamengo, Atlético Mineiro E também contra o Coritiba e o Cruzeiro Bom, eu também quero mostrar pra vocês como que tá o meu nível de confiança aqui com o tag Nessa temporada da Copa do Brasil fui escalado 10 vezes, marquei 3 gols e dei 1 assistente E pra começar bem esse Campeonato Brasileiro, bora aqui mexer em treino Vou tirar então 1 de velocidade e aumentar o chute Bom, então agora só depende de vocês A meta pra esse vídeo é 10 mil likes Já aproveita, se inscreve no canal e chama pelo menos um amigo Vamos lá então pro nosso primeiro jogo aqui do Campeonato Brasileiro Partida dentro de casa contra o Grêmio Seja o que Deus quiser, partiu e bora pro jogo Alô amigo ligado no futebol Estamos aqui para o primeiro jogo da temporada Que promete muitas emoções Havaí e Grêmio Olá a todos, eu sou o Milton Leite E é uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa Como diria Roberto Carlos O meu amigo Mauro Betting O meu amigo e o imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite Um craque, vamos pro jogo Havaí e Grêmio Apita o árbitro, começa o jogo e vamos lá galera Pô, a gente começa o Campeonato Brasileiro com moral né Afinal a gente é vice-campeão aqui da Copa do Brasil Vindo aqui, é só tocar Veio com a bola, tentou o toque, legal Trouxe de novo, quem vem, olha o toque pro lado Tô passando aqui ó, tô passando aqui, vem chegando Vem chegando junto Vai Bernardo, vem trazendo Olha quem passa por cima, olha o toque perfeito Perfeito, gotou na cara do gol, bate de cobertura Tentar ficar ali no primeiro pau A cabeçada pro gol Calma Curtou, limpou E levando pra perna esquerda, olha o foguete Um, dois, aperta, marcação boa Boa, limpou, foi pra cima Lançamento na área, quem chega pra cabecear pro gol Tá bem Machado Tentou o lançamento na área, pode pintar a cabeçada Dominou, bateu Gol do Grêmio Gol de Luan, cara Vai, 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 tô passando na frente, tô passando na frente Vai, 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 Bernardo Tentou o toque na trave Que que tá acontecendo contigo, garoto Bom galera, acabei sendo substituído devido ao cansaço Estamos perdendo de 1x0 por enquanto, cara Só que a gente jogou bem, mano Bola na trave toda hora Bom, então termina a partida, perdemos de 1x0 para o Grêmio E apesar da derrota, eu achei que a nossa estreia A gente foi muito bem Bom, nessa primeira rodada, temos o Atlético Mineiro e Atlético Anense Ganhando o jogo ali de goleada Temos o Flamengo perdendo e o Corinthians empatando o jogo Então quem é líder e o Atlético Mineiro, a gente tá em 12º Vamos lá então, agora é contra o Bahia Dentro de casa, vamos em busca da nossa primeira vitória Ficarou a marcação, tentou o drible, lançou a bola na área Olha o chute, olha o gol, caramba Essa marcação tá muito pegada Partiu, o cara me atrapalhou Vira o jogo, lá vem Bernardo Tenta bater de primeiro, olha o chute Bola enfiada na frente Quem chega, dominou Vai pro gol, bateu Gol, gol, gol Bom, então termina a partida e ó, mais uma derrota Bom, o Atlético Mineiro ganha mais uma O Flamengo também ganha, o São Paulo empata a partida E o Corinthians ganha o jogo A gente cai, galera, pra 16º Bom, pelo menos o meu overall aumentou pra 70 E a minha finalização aumentou pra 72 Quem falou que ia ser fácil? Duas derrotas seguidas e pra ficar ainda pior Vamos enfrentar fora de casa o Atlético Mineiro Que é o líder do campeonato Lá na frente é só virar o jogo Bela bola, enfiou legal Foi pra cima, chegou Vem levando, tenta limpar Tentou levar Vai Bernardo, briga Bate pro gol Uma bola enfiada na medida Contra o Atlético Mineiro Olha só, cara Eu ainda perdi a bola Olha lá, eu perdi a bola Só que o... Mano Trazendo o Luan, hein Trazendo o Luan Vem tocando com o Elias Tentou dar o drible Tocou pelo meio Tabelou com o Fred Time muito forte Toma cuidado Tocou na frente Vai bater pro gol Aí ficou fácil, né mano Gol do artilheiro, cara Luan Tocou de campanhar Devolve Um, dois Olha o toque no meio Devolve aqui Lá vem a batida pro gol Ô beleza, hein Ô beleza, hein Ô beleza, hein Vai Vai, joga Pare, tio Bernardo Pra decidir Bate pro gol Gol Dois gols no mesmo jogo Pra dar vitória ao Havaí No último lance da partida, mano Curte aí, ó O toque de calcanhar Tô pegando um jeito, cara Ó, ó Movimentação Foi levando Olha a batida seca Ah, pita o árbitro É fim de jogo Que vitória em cima do Atlético Mineiro O líder do campeonato, mano Esse cara mitou Bom, o Atlético Ganha de 1x0 Perdeu o Palmeiras O Palmeiras perde o jogo Quem é líder agora, mano? Quem é o líder do Atlético Falando na ES com 9 pontos Bom, então agora é o seguinte É contra o Atlético Mineiro Essa partida fora de casa E olha na artilharia Bernardo aparecendo ali Com dois gols Que o artilheiro desde Depois vem o Luan Vamos lá Contra o Atlético Mineiro Partiu e bora pro jogo O cara virou um jogo Meio estranho ali Tô chegando aqui Se quiser tocar, ó Tô aqui pra trás Veio dominando Ajeitou Tô passando aqui É só meter o foguete Ó, tentou limpa Lançou a bola na frente Toma cuidado Toma cuidado Sai goleirão Saiu de cabeça Totalmente errado Olha lá, rapaz Cortou Toca Um, dois Vai, devolve Devolve, devolve, devolve Devolve, devolve Cabeçada Por gol Bate Bernardo Meu pai do céu Domingues Botou no Bruno Pacheco Foi pra cima Tentou lançar milho na área Cabeçada por gol Defendeu Bateu de novo Defendeu Bateu duas vezes Beleza Partiu Quem chega mais eu Aqui Quem chega mais eu Quem chega mais eu Vira o jogo Vira o jogo Lá vem Bernardo Olha só a batida Por um cantinho É, menos mal, né Empate em 0x0 Esse pontinho fora de casa É importante Vamos lá E o Atlético Flanaense Tem balada, hein 4x0 O Flamengo ganha Cadê o Corinthians O Corinthians empata o jogo Quem é o líder Vai de Paraná Com 12 pontos O Subito em 12º Bom, o time do mês Foi anunciado E não tem ninguém Representando aqui o Havaí Tem o Guerreiro do Flamengo E o Luan do Grêmio Vamos lá então Agora contra o Flamengo Pra mais um jogo Fora de casa Vamos lá Olha só o toque legal Só virar o jogo Só virar o jogo Lá na frente Só virar o jogo Lá na frente Vai Vai Bernardo Bateu Esperando um erro Do Flamengo Vamos jogar no erro do Flamengo Dentro de casa O Maracanã é complicado Lá vem Everton Tocou pelo meio É só Felipe dizer Vai bater Aí complica, mano Será que dá pra chegar lá? Muralha Saiu chutando esquisito Saiu chutando esquisito 1, 2 Tô passando Chega De cobertura Bernardo Ai, ai, ai Olha o Pará chegando Diego Olha lá, galera Acabei saindo Foi substituído Cara, o Flamengo É muito bom, mano Olha o Vinícius Júnior em campo Lá vem o Vinícius Júnior Vai tentar fazer o lançamento na área É, galera Perdemos mais uma Dentro do Maracanã Pro Flamengo Vamos lá Caramba, o Chapeca Parou o Atlético Flanaense O Atlético Mineiro ganha o jogo Cadê o Corinthians? Perde o jogo também E a gente cai agora Pra décimo sexto Galera, temos agora Dois jogos dentro de casa Contra o Coritiba E contra o Cruzeiro Temos a obrigação de ganhar Senão a gente não vai conseguir Vaga na Libertadores Não, mano Vamos lá Tá pela minha vez Vambora Entrou o Grimpa Cortou Ficou com o legal Vem pra cima Calma Girou Vai, olha o toque Olha o toque Tô passando na frente Tô passando na frente Girou o jogo Olha quem tá vindo lá Olha quem tá vindo lá Rildo Entrarou a marcação Foi pra cima Toma cuidado Toma cuidado Pegou Isso Calma, lançamento na área Veja o Trivela Quem chega Cabeçada Beleza Bolão 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 Virou Chega na área Proteção Encarna a marcação Foi pra cima Perdeu a bola Perdeu a bola Perdeu a bola Tocou Bate pro gol Pra decidir Galera Olha lá Proteção Foi pra cima Foi levando Encarou Perdeu a bola Tocou no maluco O cara só ajeitou Mano Olha o chute de esquerda Rapita o árbitro É fim de jogo Mano Eu tiro um peso Das minhas costas Tinha um tempo Que eu não marcava o gol E graças a esse gol A gente dá um passo Pra chegar no G6 Mano Caramba O Atlético Ele perdeu Cadê o São Paulo O São Paulo ganha de 3x0 O Corinthians também ganha Quem é o líder agora? Quem é o líder é o Palmeiras Com 15 pontos A gente tá em 13º Vamos pegar o Cruzeiro Que tá com 13º Bom, então agora Vamos pegar o Cruzeiro Que vem em ótima fase Já são 3 vitórias seguidas Só que a gente vai jogar Dentro de casa, né? Bernardo inspirado Fez gol na última partida Vamos lá Bora pra cima deles Bora pra cima dos caras, mano Bora pra cima deles, ó Corro Chupa atrás Olha o toque Beleiro Vai, 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 vai Girou o jogo Lá vem Bernardo Olha só Dominou Bateu PULGOL Cadê, galera? Cadê, galera? Dentro de casa A gente tá pegando o jeito, mano Olha lá, ó Toquei pro maluco Mano, olha que passe perfeito Olha só Chegou como jogador surpreso O de Trivia lá na frente Dominou Arrancou Foi pra cima Toma cuidado o time De calcanhar Rafael Sobis A proteção lá Eu tô passando Tô passando A bola foi legal Pega pra cima Tentou girar Cortou Lançou a bola De cabeça no travessão Meu pai do céu Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Bate pro gol A BUMBA Rapita o árbitro É fim de jogo Com gol logo no início Desse mito aí, cara Ó Bom, então o Corinthians perde De 1 a 0 Temos o Palmeiras perdendo também O jogo São Paulo empata a partida A gente agora tá em 11º Com 10 pontos, mano Estamos chegando lá no G6 E agora estamos aqui, ó Com 71 de overall, mano 17 jogos 7 gols E 1 assistente Bom, galera Então é isso Chegamos ao final De mais um vídeo Muito obrigado Não esquece de deixar aqui Seu like Se inscreva no canal Bernardo tá mitando Tá brigando Pela artilharia com 4 gols E a gente volta amanhã Pra jogar contra o Corinthians Beleza? Então é isso Valeu Falou E tchau Tchau